Olá pessoal seja bem vindo aí no meu canal mundo das abelhas ASF estou aqui pessoal hoje né fazer um resgate aí a transferência né dessa abelha uma já tá aí um amigo meu para essa caixinha de cima aqui tá deixou aqui em casa aqui a garrafa e vou fazer transferência para ele e vou mostrar para vocês aí tá muito pesado vamos ver o que que tem lá dentro valeu E aí pessoal abrindo aqui ó e olha só um tanto de alimento isso aqui tá uma camada grande que é de própolis muito própolis o mel pólen separado muito pólen novo tá aí o ninho tá aqui no meio aqui Olha pessoal olha o tamanho desse ninho olha só muito mel muito pólen e o ninho localizei a posição dele o ninho tá aqui vou retirar esse ninho aqui né as abelhas tá mordendo muito a abelha brava E aí eu vou retirar esse ninho aqui eu vou tá botando na nova caixa dele E aí 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 Fazer só um apoio aqui pessoal dentro da caixa e já tá aí não tem muito problema com o floríde lá mas é bom você invitar né e aqui vou fazer o olha só identifiquei aqui a posição do ninho e não colocou o ninho errado lá dentro muito importante não deixar o ninho sujar né de alimento né de mel olha aqui pessoal o ninho dela ó engraçado pessoal que eu achei o ninho muito pequeno tanta abelha com o ninho pequeno eu vou pegar a entrada dela eu vou pegar a entrada dela e vou passar na entrada aqui e aí e aí e aí vai estar lá na partinha aqui ó e eu vou fechar lá pessoal depois eu vou colocar e depois eu vou colocar do lugar tá aí pessoal aqui tá bugia tampei ela para não coisar esse que pertinho sim obrigado não ganha campeirinha para voltar a garrafa tava ali né e que tão linda dela aí só tô dando uma tirei o mel botar na garrafa aqui corra nele olha só olha para quem fala que já tá aí não produzem eu tenho duas caixinhas ali eu tirei uma melgueira dela de 500 ml de mel e com 40 dias ela tava cheio de noite na época da florada né e aí é pessoal devolvi ainda um bocado para ela só tem que deixar aberto assim uns dias só coloca um papel para subir o ar para não estragar e aí conserva na geladeira né e aí pessoal as abelhas e retornando a caixinha é isso aí pessoal valeu até uma próxima se Deus quiser